O Chevrolet Monza foi totalmente destruído pelas chamas. O veículo estava estacionado na avenida João Manuel dos Santos Ribas, em frente ao Senac, quando o incêndio começou, por volta da 1h20 da tarde desta terça. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram o fogo. O dono do carro teve queimaduras leves nos braços e, após ser atendido pelo SEAT, recusou ser encaminhado para o hospital. Ainda não se tem certeza sobre a causa do incêndio, mas a suspeita é que houve falha na parte elétrica do automóvel.